Música nova, devo agradecer por me convidar, só com música nova, estou gravando o projeto Que Coisa Dóida, com o Dejano na Ritual Sound, tem a participação especial de Cílio, o BV também vai expor mais uma música lá. A solo, Adelima, Titica, Gênesis e outros músicos, também que fiz o convite, assim ainda por acertar, mas aceitaram e estamos a gravar algumas, que são as prioridades de novos talentos, no caso do Cílio Campos e outros músicos, estamos a dar espaço para um novo talento, e de resto é o que, é pessoas que acompanham o trabalho. Não, não, este ano não, este ano não, está muito apertado, este ano não tem muita coisa para sair, então nós estamos a trabalhar nas comas. Tem o Movo também ainda, que vai chamar 100% Love, está a ser cozinhado, bem cozinhado mesmo, fortes participações, não vou adiantar ainda, grandes nomes assim, mas já tem a participação aqui do BV, meu irmão. Vamos sair o Fiche, foi uma brincadeira, mas saiu mesmo um boi Fiche, o pessoal gostou. Deixa eu terminar para shows e para levar as músicas para outros estilos. Os Mãos Bradas, K-Juan, Hallaback, bom show aí para vocês aí, não é? E Gênesis, a Pérola, em especial a minha cota, não posso deixar de agradecer ela. E o pessoal lá em casa, como já disse, o pessoal lá da Igreja do Carmo, argumento número 10, Scout, sempre alerta para servir. E pronto, estamos aqui. Ok, qual é a música que vamos ouvir agora? Casamento perfeito. Vamos lá, uma salva de palmas, o Palacilho devem no palco do Chilá, mas ainda fica aqui. Vamos lá. Trago notícias boas comigo, aposto que vais gostar, porque eu sou teu homem favorito. Tive uma conversa com Deus, Ele aceita nos casar. Vamos avisar a nossas famílias, quem vai nos casar é o nosso Criador. Os padrinhos, indiquei os anjos e os santos, para testemunhas convitei as aves. Quando desermos, vamos mostrar ao mundo inteiro que estamos bem casados. Tudo que tenho a ganhar são os teus carinhos, médios e amassos. Sou teu banco e sendo franco, tenho fraco por mulheres como tu. Branca, negra, não importa a sua cor, meu coração não há preconceito. Nem juro até a água, não consigo mais negar. Porto, tudo eu faço, como é gosta casar. É o casamento perfeito. Casamento perfeito. Casamento perfeito. Casamento perfeito. Nem juro até a água, não consigo mais negar. Porto, tudo eu faço, como é gosta casar. Nos casamentos perfeitos Casamentos perfeitos Casamentos perfeitos Casamentos perfeitos Nossa relação é no piseiro e papel Nosso love tem dom, uma caneta de mel Nosso pais concordam com a senhora Daniel A co-deita é por mim, é um poço do céu, yo Ela é linda, adivinha, trumecida Bem querida, não vou encontrar Por isso que acredito, a solução é casar Ela gosta do reumor, a curteça de bom Inteligente tá no nível, não precisa de favores E te opõe, BV, o creme chegou O chocolate mais branco, o castanho acabou Se é comigo não vá, permaneça no morro Se vazares emagreço, o meu mundo se adora Pode até parecer que não sei o tipo certo Mas se ficas comigo, o casamento é perfeito Gosto dela atrevida, atirada, assanhada Minha dama não é do tipo Que se estreia envergonhado Canto papo, assolto abusos Gente que eu pare, buri lixos É com ela que eu me cruzo, solto a massa e dó de abuso Ela é calma, ela é casa Ela é normal, eu sou intruso Se ela anda com o pé limpo, eu fico com Outro que é sujo Eu te amo, eu te curto Nosso love bate puro Minha cabuta favorita, só Teu porto seguro Meio juro eu te amo Não consigo mais negar Por tudo eu faço Pro momento até casar É o casamento perfeito Casamento perfeito Casamento perfeito Meio juro eu te amo Não consigo mais negar Por tudo eu faço Pro momento até casar É o casamento perfeito Casamento perfeito Casamento perfeito Casamento perfeito Eu sou fiel Em todos os momentos Tu és a dona do anel Eu gosto do teu corpo Porque tu és nacional Calma Calma Não veja de focar Estou a ficar sem ar Estamos na rua Tu não vês? Eu quero ver o mar Nossos filhos vão crescer e verão Isso tudo Que nem uma fruta bebe Que depois fica maduro Pra nós não existe o que está o princípio Tudo que nós vivemos É apenas o começo É como o vinho quinto no almoço Eu sou fiel 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 Pro momento até casar Pro momento até casar Casamento perfeito Casamento perfeito Casamento perfeito Eu sou fiel Eu sou fiel Pro momento até casar Por tudo eu faço Pro momento até casar Casamento perfeito Casamento perfeito Casamento perfeito Casamento perfeito Casamento perfeito Vem! I'm out! Yeah! Vem! Eu sou o Palas, bebe! Cílio! Atenção, eu não sou cantor Foi só uma participação Uma featuring A recordar os velhos tempos Nós vamos por um curtíssimo intervalo Na terceira parte o Palas canta mais Nós voltamos daqui a pouquinho Gira, pessoal!